O senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância e eu não aceito o meu país ser um país irrelevante. Não aceito que isso aconteça. Para concluir, seu presidente, o maior vexame que nós já passamos na vida foi na cúpula dia 22 de abril. Eu assistindo do começo ao fim, esperando o pronunciamento do nosso presidente da República. Porque ele é nosso presidente, ele foi eleito pelo ProBrasileiro, não foi com o meu voto, mas foi eleito. O presidente da República Americana levanta-se da cadeira e deixa o presidente do Brasil falando sozinho. Aquela mensagem, se o senhor não conseguiu ler, ela disse para o mundo, eu não tenho nada para ouvir do Brasil. Não tem justificativa para aquela levantada de cadeira, a não ser a insignificância com que o senhor trabalhou para colocar o Brasil nessa posição. E peço, senhor presidente, toda a correspondência entre o MRE e os ministérios a fins de vacina. Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Saúde e Casa Civil. Eu gostaria de pedir, se for possível, a essa comissão que todas as correspondências tramitadas pelo sistema interno entre ministérios, especificamente sobre vacina, que essa comissão possa ter acesso. E também desses ministros para o presidente da República. Porque com essas comunicações em aberto, senhor presidente, nós vamos poder identificar qual foi o ministro que mais mal influenciou o presidente. Qual foi o ministro que melhor orientou o presidente. E nós queremos toda a comunicação do MRE para as embaixadas no mundo. Especialmente os embaixadores aonde tem os laboratórios de vacina. Nós queremos todos os ofícios, todas as mensagens relacionadas à pandemia, à vacina, à cloroquina, à hidroxicloroquina, ao que tiver. Nós queremos encontrar, não é isso? Quem são os responsáveis pela desgraça brasileira, da mortandade que ocorreu? Nessas correspondências, senhor presidente, eu tenho a convicção de que nós vamos encontrar. Quem paralisou decisões, quem fechou os olhos do presidente Bolsonaro, nós vamos encontrar com certeza. Muito obrigada. Obrigada, senador Humberto Costa. Presidente, só para comunicar à CPI que estamos colocando a termo as requisições da senadora Cátia Abreu para a deliberação. Eu espero o quanto antes da comissão parlamentar de inquérito.